Ah que sujo, que desgraça! Filha do arrapada, sem mais cu! Ei, 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 ei! Ai, cadê meu coração, Jesus? Eu sou cardíaca, minha filha! Eu tenho que relar, ir lá para a comida aqui, perdi uma cachoeira... Ah! Eu afizei com o sujo, filho! Eu afizei com o sujo, filho! Eu tava com o sujo, filho! Ai, na minha! Vamos olhar, vamos olhar! Pra frente! Olha! Não é nada isso! Ai, 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 meu Deus! Ai, 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 ai Obrigado.